Ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva Rateten, de Rússia, concurso no Ministério Locke, Companhia Operadora Xirac, na Bíblia Timor-Leste, participa. Mãe Bíblia e Kusmãe, Companhia Telecomunicel, Maxai Vencedor. Também na rede internet assegurada, Rússia, Companhia Telecomunicel, NBC facilita o funcionamento e a execução do orçamento durante o TINANGRIRUM RUA NULU. O ensaio está seguro de ter a rede, a rede de telecomunicações. Liliu, quando vai, período de exercício do orçamento, então a rede não tem que assegurar, a rede internet. Free Balance tem que funcionar ao normal, o Speed, a rede não é uma qualidade. O Ministério de Transporte e Comunicações tem que ir alternativas, ou o ensaio a rede não tem que assegurar. Então, realiza concurso. NABMK, Companhia Operadora de Telecomunicações Irana participa, e Kusmãe, NINÉ Resultado, e a Companhia Telecomunicel, NABMK sai vencedor, e a rede internet agora assegurada por si, a Companhia Telecomunicel. pode facilitar e ter funcionamento, execução do orçamento durante o fim do ano de 2020, a rede agora assegurada. Antes, a rede internet assegurou-se a Companhia Website Media, onde o contrato remata e a Loro Antolo Nulu. Fulano Outubro, TINANGNE. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen.